coisa que gera resultado para as pessoas, gera emprego e assim por diante. Mas você vai ter bilionário que vai pegar esse dinheiro e vai, por exemplo, entesourar, vai comprar ouro, vai comprar... Aí vira um problema. Então o problema é o uso social da propriedade. A maneira como a propriedade gera resultado para as pessoas. Vamos dizer que eu tenha no banco 10 milhões de reais. Nada, bicho. Não, calma. Mas ele que está começando de baixo. Tá. Vamos dizer que eu tenha... Está começando pequeno. Ele está começando moderno. Vamos dizer que eu, pessoa física, tenho 10 milhões de reais e quero investir... Eu invisto na bolsa, numa empresa que cria empregos, etc, etc, etc. Eu estou sendo um arrombado? Se você o quê? Se você investe? Está sendo um filho da puta, não? Acho que a pergunta fundamental é, aonde você arrumou 10 milhões de reais? No Flow. Você arrumou como pessoa física no Flow? É. Eu acho que é importante pensar que qualquer pessoa que viva da renda dessa forma, que viva desse jeito, significa que você está contribuindo com o processo de financiarização do sistema. Mas acho que é importante também... Mas essa empresa que eu investi, ela precisava desses 10 milhões de reais para expandir e contratar mais gente. Então, é que essa empresa que você disse que está ganhando esse investimento para fazer essa expansão, é preciso a gente analisar qual que é o papel social que ela está cumprindo e quais são as práticas que ela tem. Porque você poderia, por exemplo, investir numa empresa que vale muita grana como a Vale. A Vale do Rio Doce é uma empresa que no mercado financeiro vale muito dinheiro. Mas a Vale do Rio Doce também é uma empresa que fez vista grossa para uma barragem, para duas barragens que explodiram, que levaram e destruíram comunidades inteiras e a Vale simplesmente se recusou em pagar a indenização. Ou a gente pode investir numa empresa como a Volkswagen, por exemplo, que fez um recall de um modelo de carro na Europa e que fez a conta. se era mais caro eles pegarem todos os carros e reinstalarem ali o cinto de segurança, o airbag, ou se era mais caro eles arriscarem e serem processados pelas eventuais mortes que acontecessem pela falha de segurança do carro. Isso não é uma característica geral de empresas desse porte? É uma característica do capitalismo. Ele agora está com pessoas inteligentes é outro nível, é outra coisa, né? Sabe? Ele explicou, ele explicou o que eu estou querendo falar, que eu estou querendo dar a volta aqui e não consigo explicar porque eu tenho minhas dificuldades, né? Sabe? Esse é o limite histórico da propriedade privada. Por isso que o Marques fala. Nós não somos contra a propriedade privada porque nós achamos feio. Não. É porque chega num ponto que eles explicaram aqui e que tem que ser superado. É que ela serve a determinados interesses. Eu vou dar um exemplo que saiu num relatório. Isso tudo o quê? Eu tento sempre falar em cima de documentação. Mas eu ainda não sei se eu sou um arrombado, hein? Se eu investir... Não é, cara. Você é um ser histórico, bicho. Relaxa, irmão. Não, cara. Eu não tenho 10 milhões. É tudo hipotético. Não, a gente sabe que é bem mais que isso, cara. Poderia ser 1 bilhão. Vamos dizer que eu tenha 1 bilhão e investir numa porra de uma empresa que farropa. Tá ligado? Brasileira que está fugindo. Se você for esse cara, você vai ser o seu socialismo. Você quer saber a minha opinião? Acho que ele não concorda comigo, tá? Mas se você tem 1 bilhão de reais e vive num país como a China, 1 bilhão de dólares e vive num país como a China, e você olhar para o projeto estratégico do país e falar olha, eu vou ver aonde que eu me meto nisso aqui e coloco dinheiro, você é bem-vindo. Eu acho que eu vou mais um caminho, mais uma parcimônia, porque eu acho que, por exemplo, a continuidade da existência, por exemplo, da burguesia, como é no caso da China, por exemplo, ela produz outras formas de contradição. Claro. Que podem gerar outras questões, podem gerar outros problemas, tá ligado? Então eu acho que é sempre a gente conseguir fazer essa análise a partir desse ponto de vista histórico de como cada condição histórica está dada. Caralho, eu acho que eu sou meio comunista, então, na maneira como eu levo a vida. Deixa eu só colocar esse ponto, porque ele levantou a vale. E um dos aspectos da financiarização é que você tem que gerar resultado muito rápido. Sim. A partir do final dos anos 70, vem a microeletrônica, melhora os meios de comunicação, os meios de transporte. Então você não precisa mais ter a produção dentro do seu país. Você pode levar para onde é mais barato. Eles até chamam de, era o Jack Welch, ele chamava de economia da balsa, porque era tão fácil você deslocar a sua empresa para qualquer país, parecia assim, as empresas eram como balsas, elas iam parando onde era mais barato. E aí o que acontece? Como você tem que gerar resultado muito rápido, você pergunta assim, eu não controlo necessariamente preço. Isso, no caso da Vale, vende uma commodity. Onde que eu vou cortar? Em custo. Então você começa a cortar, que tem a ver com a qualidade, por exemplo, do trabalho. Seus trabalhadores, eles são expostos a muitos riscos. Pensa Mariana, Brumadinho. Aquelas pessoas, elas estavam lá trabalhando, levando a vida delas, levando muitas vezes um salário muito baixo, porque a proporção entre o salário do diretor da empresa e o salário médio da empresa é um indicativo da forma como a empresa trata os trabalhadores e a concentração da renda no topo, na gerência. E a Vale era algo em torno, se eu não me engano, de 400 vezes. A Americana chegou a 600. 600 vezes um diretor ganha com relação ao salário médio da empresa. Então essa é uma medida de governança corporativa sobre como você trata os funcionários, remunera e assim por diante. Então se ela tem que entregar... Estou fazendo as contas aqui, então estou tranquilo. Não, cara, relaxa. Mas isso é um ponto importante, isso não é um julgamento moral de quem participa do sistema. O sistema, ele funciona só. Então, olha só, só para ficar claro aqui, eu em nenhum momento estou me fazendo de vítima ou me colocando em uma posição... Não, mas a gente... Eu quero... Você está se sentindo, eu estou pacificando na sua pele, velho. Não, meu amigo, é que assim, se você andasse comigo, você ia entender a minha vibe e ia ver que assim, eu pareço mais com você do que você pensa. Mas eu estou só me usando de exemplo, tá bom? Não, não, é que a gente está querendo colocar... Eu não tenho 10 milhões na minha conta. Mas Igor, o ponto da nossa discussão é que isso não tem a ver com as decisões individuais. Isso é um sistema, é uma maneira de operar. Claro. Que ela vai... A historicidade, quando o Elias fala, é que você vai compondo a maneira de operar conforme você vai operando o sistema. Então o trabalhador, o cara vira empresário, fica rico, ele vira político, ele fala, olha, quero que funcione dessa maneira. E a história vai sendo construída. O Marx dizia, os homens constroem a história, mas não sabem que a fazem, ou não sabem como a fazem. É um processo espontâneo. Aí voltando para a Vale. Ela vai cortando o gasto com segurança, ela vai cortando o gasto com o engenheiro que faz, por exemplo, o mapeamento geológico da barragem. Ela vai cortando onde ela pode para gerar o resultado rapidamente e dizer para o mercado, está vendo? Deixa o dinheiro aqui em mim e compra mais. Porque subindo o valor da ação, sobe o valor de mercado dela, ela chega no banco bonitona e fala, olha, aumentou o tamanho da minha empresa, então você pode me dar mais crédito para eu investir mais. Aí você vai olhar onde ela está investindo. Ela está investindo, por exemplo, em ou título de dívida pública, ou, por exemplo, em derivativos, especulação. Foi o que aconteceu com a Sadia e a... Qual que é o nome da outra? Sadia e a... Na Brasil Foods foi a fusão. É, é Sadia e Perdigão. Então você tem o empresariado, ele começa a jogar o dinheiro, a parte financeira começa a representar mais do que o serviço ou o produto que eles efetivamente produzem. Isso é um dos traços da financiarização. E a ideia é de ficar cada vez mais rico e concentrar cada vez mais. Então, mas não, o problema é que... Sem pôr de volta na sociedade. Não, o problema é que você acumula o dinheiro ali, aquilo é um poder monumental, em que em vez da empresa, por exemplo, melhorar os processos dela, redistribuir aquilo na forma de maiores salários, por exemplo, diminuir jornada de trabalho, dar maior benefício para os filhos, os trabalhadores, usar aquilo de uma maneira aprimorar a qualidade do trabalho, ela fica naquela roda de ganhar sempre mais. E aí o motivo, amor ao dinheiro, ele passa a ser predominante. E aí tem um exemplo que para mim foi chocante, foi chocante quando eu li, porque isso saiu num relatório de uma consultoria que estava prestando serviço para uma empresa de biotecnologia, e eles tinham desenvolvido um mecanismo já no nível da nanotecnologia para curar determinados tipos de câncer. Se eu não me engano, eram determinados tipos de câncer. Eu até arrepio, assim, porque o relatório diz, se você seguir esse caminho, certamente será excelente para a saúde da sociedade, mas será péssimo para o fluxo de caixa da empresa. Então é melhor, é aconselhável que siga pela rota do tratamento crônico. Então aqui você tem a indicação do poder da tecnologia, que já foi gerada, e ela vai ser bloqueada, porque ela não gera um fluxo de caixa. Quando você chega numa situação exemplar como essa, é aqui que a gente fala, a propriedade privada, nesse caso, como em vários outros, ela está indo totalmente contrária ao interesse coletivo. E aí o que você faz? Entende? É aqui a questão que a gente começa a ver em várias instâncias do capitalismo, e não apenas nesse exemplo. Tipo, é pensar que a propriedade privada, nesse sentido, ela está sob o controle de uma determinada classe social. E essa classe social obteve essa propriedade através da violência, através da expropriação, através da morte. Tá ligado? Então a gente tem... Por exemplo... Necessariamente, Gustavo? Necessariamente. Necessariamente. Porque exploração do trabalho nesse nível significa violência, significa privar a pessoa de ter dignidade. Então, enquanto os industriais americanos, estadunidenses, europeus, estavam lá ganhando suas fortunas, desfilando nos seus castelos com aristocracia, as famílias dos proletários morriam de fome, morriam de difteria, de diarreia, em bairros operários. Tem vários livros que falam sobre isso, e assim, descritivos. Tem até um livro muito massa, que é o do Engels, que é o Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. O Engels era filho de um... Ele era filho de um industrial, inclusive. E a percepção de sociedade dele... Não sei se vai mudar a partir disso, se ele já tem um estudo prévio, mas é um marco. É um marco. Quando ele vai para os bairros operários, onde os operários do pai dele trabalhavam, ele percebe a miséria que é vivida ali. E não é uma miséria do que os liberais falam, ah, vai acabar o iogurte de marca. É miséria dos pais terem que selecionar quais filhos vão sobreviver à fome, ao frio, porque não tem aquecimento, porque não tem pão, tá ligado? É uma parada que é muito sinistra, assim, porque envolve um nível de exploração de violência que você tem que colocar, que é simplesmente absurdo. E aí, é claro, essas pessoas se sentem revoltadas com esse processo e vão se rebelar contra isso. E aí, um meio de dominação, não é só um meio de dominação material. Você precisa colocar na cabeça das pessoas que aquela dominação delas ou é algo natural, ou elas têm a oportunidade de fazer parte daquele seleto grupo de pessoas escolhidas por Deus para poderem serem as vencedoras do processo histórico. Por isso que a gente diz, e isso está na ideologia alemã, está no Manifesto Comunista, na ideologia está. A ideologia de um tempo é a ideologia da classe dominante de cada tempo. E isso é um processo que é fluido, isso é um processo que vai se alterando ao longo do tempo. Então, por exemplo, há 30 anos atrás, você imaginaria que uma loja de roupas que já foi acusada de utilizar trabalho escravo colocaria nos seus manequins uma bandeira LGBT? Não dizendo que isso não é importante, isso é absolutamente fundamental, porque essas pessoas nem a dignidade de consumir tinham. Elas eram seres abjetos. Agora, o que essas empresas fazem? Usam dessas pautas de forma oportunista, porque sabem que isso é uma pauta cultural desse momento histórico. E fica para trás, ou entra num embate cada vez mais claro, de que tem os empresários ou qualquer coisa desse gênero, que são fascistizados, que falam que não, que gay não é gente, que mulher tem que ganhar menos mesmo, que mulher é fraquejada, esse tipo de coisa. Tem gente que fala isso. Mas por quê? Porque é cada vez mais um conflito que vai se acelerando. Tanto que o Marx fala, o motor da história qual que é? O motor da história não é o processo de consciência, de elevação, sabe? De uma superação que acontece num caminho natural. É luta de classes. É o que o André falou. Não teria sido possível criar a sociedade que a gente tem. Uma constituição como a de 88, uma constituição cidadã, todos esses aparatos do SUS, direito social, isso não foi conquistado pela benevolência dos governantes ou pela benevolência do empresariado. Foi conquistado porque tinha gente tomando bala de borracha, bala de verdade na época da ditadura. tinha gente sendo presa, torturada em porão para que isso pudesse acontecer, para fazer isso. É um processo que necessariamente significa luta e é claro, a classe dominante não vai querer abrir mão do seu poder. Ela não vai abrir mão da sua influência, do que ela conquistou. Por isso que ela precisa reforçar o tempo inteiro. Pô, tem um... Eu sou até puto. Tem um cara que produz vídeo na internet que... Pode falar o nome. Não, não, eu prefiro não dar... É um dos seus alvos. É um dos meus alvos, é. Ele é o pupilo. É o pupilo. O André sabe quem é. O André sabe quem é. Eu tinha esperança. Eu tinha esperança. Eu tinha esperança. Eu falei, não falei? Eu falei, eu falei. Fofoca pela metade é foda, mano. É, porra. Não, pô, depois... Formação de merda. No off eu troco essa ideia, mas... Essa pessoa fez um vídeo falando, tipo, pô, você aí que reclama que é explorado, pô, se você não tá ganhando o suficiente no seu trabalho, é só você sair e ir pra outro lugar, mostrar o seu valor, porque quanto mais você faz, mais coisas que te pedem, mais as pessoas vão ver seu valor. Meu amigo, se isso fosse verdade, era pra estar todos os vendedores de algodão doce que se vestem de teletub, seis e meia da manhã na praia, num calor do caralho, tá rico, porque você tá ali mostrando o seu diferencial. Tá na vitrine, né? Tá na vitrine. Pô, se a questão é essa, de esforço, né? Se não importa o quanto você se esforça, você tem que merecer, quem define esse mérito? Quem que define o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é? E a pessoa fala, pô, é só você sair do trampo. Olha como isso é violento, Igão. Você vira pra uma pessoa e coloca na cabeça dela a ilusão, porque isso é ilusão, de que ela tem esse poder de escolha e não tem. Não tem por quê. Porque ela depende, justamente, de um proprietário, de uma pessoa que tem uma fábrica, um campo, né? A gente tá pensando nessa escala maior. Ela depende disso pra sobreviver. Não é que ela tá trabalhando